Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma aula de geografia, então abram aí o livro de vocês na página 12. Nós vimos na nossa última aula que a paisagem da região centro-oeste é marcada pela presença de planaltos e de planícies. Nós vimos a chapada dos Guimarães na nossa última aula e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Pantanal. Nós vamos ver agora a planície do Pantanal. Então vamos observar esse mapa que tem aí no livro de vocês. O Pantanal é um bioma associado a uma grande planície inundável que ocupa parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que está apresentando aí no mapa. Estão vendo? Aí está apresentando somente a região centro-oeste. A planície do Pantanal é atravessada por muitos rios, que são essas linhas azuis do mapa. O principal deles é o rio Paraguai. Essa área verde do mapa mostra aonde está localizada a planície do Pantanal. Então vamos voltar aqui para o livro. Embaixo aí do mapa, no livro de vocês, está falando sobre o ritmo das águas. Sobre o Pantanal. A existência de períodos de cheias e de vazantes marca a paisagem do Pantanal. Os períodos de cheia ocorrem principalmente entre os meses de novembro e fevereiro e são marcados pelas chuvas. Rios e lagoas transbordam e inudam a maior parte do Pantanal. Os períodos de vazantes, que é quando a água do rio seca, né? São os de seca e ocorrem principalmente entre julho e agosto, quando as águas começam a baixar. Algumas áreas do Pantanal mantêm-se alagada permanentemente, pois as águas não conseguem escoar por causa da pouca inclinação do terreno, né? Porque a gente vê que o planalto é um pouco mais plano. Aí embaixo tem o bumerangue. Está pedindo para vocês observarem novamente a unidade de abertura. E tem duas perguntinhas. Em sua opinião, a imagem retrata um período de cheia ou de vazante do Pantanal brasileiro? Essa é a imagem da unidade de abertura. Então pensem que eu vou querer que vocês me respondam no nosso encontro, tá? Segunda perguntinha. Que características da paisagem sugerem isso? Sugerem se for um período de cheia ou se for um período de vazante? Pensem aí. Abaixo está falando sobre a flora e a fauna da planície do Pantanal. O Pantanal, ele é formado por uma vegetação variada. Nele encontramos áreas de cerrado, de campos, de floresta tropical e de vegetação aquática. A fauna do Pantanal é constituída de várias espécies, como tuiuiu, a jaguatirica, a onça-pintada e o jacaré. A biodiversidade pantaneira atrai muitos visitantes e contribui para o desenvolvimento do turismo na região centro-oeste. Aí está mostrando a imagem de um tuiuiu ou jaburu, que é a ave símbolo do Pantanal. Mais embaixo está falando sobre os impactos ambientais no Pantanal. A expansão das cidades, o problema é sempre o mesmo, né gente? A expansão da cidade e da agropecuária, o uso indevido de agrotóxicos, a prática do garimpo e da mineração, a pesca e a caça predatórias e a construção de estradas e usinas hidrelétricas vem afetando o equilíbrio ecológico do Pantanal. Aí tem uma chavinha para a gente apertar aí, ó. O equilíbrio ecológico é situação de estabilidade das relações entre os diferentes elementos da natureza. É quando as coisas estão em ordem, né? Essas atividades devastam a vegetação, expõem o solo à erosão e contaminam rios, além de colocar várias espécies em risco de extinção, de sumir. Você sabia? O grupo de ouro contamina rios do centro-oeste. Em diversos rios do centro-oeste se pratica o garimpo de ouro. O ouro fica misturado à lama do leito dos rios. Para garimpar é preciso retirar a lama e separá-la do ouro. O mercúrio é uma substância tóxica que permite separar o ouro da lama, facilitando o trabalho dos garimpeiros. Após a separação do ouro, é comum que a lama contendo o mercúrio seja devolvida aos rios sem os devidos cuidados, contaminando as águas e os peixes. Feio isso, hein? Então vamos às atividades. Questão número 1. Observe as fotografias. A primeira fotografia está mostrando uma fazenda no Pantanal no período de cheia, ou seja, no período de chuva, no município de Paconé, no Mato Grosso. A segunda imagem está mostrando essa mesma fazenda no período de vazantes, ou seja, no período de seca. Uma imagem, a imagem de cima é no ano de 2018, a imagem de baixo é no ano de 2017. E aí está perguntando, que diferenças você percebe entre os dois momentos registrados? O que justifica essas diferenças? Questão número 2. O que você entende por equilíbrio ecológico? Letra A. De que forma as atividades humanas afetam esse equilíbrio? Letra B. Essa perguntinha não é para responder, né? A gente vai bater um papo. Em sua opinião, o que poderia ser feito para diminuir o impacto ambiental das atividades humanas sobre o Pantanal? Então pensem para a gente conversar, tá? Na questão número 3. Está pedindo para vocês acessarem essa atividade interativa, a gente vai fazer isso no nosso encontro. Fazer uma pesquisa sobre as principais espécies da fauna e da flora da região centro-oeste. Isso aí nós conversamos depois, tá bom? Então, questão número 4. Observem a imagem e leiam a legenda. A bateia é um instrumento de trabalho usada pelos garimpeiros na extração de ouro. Na bateia, a lama do fundo dos rios é misturada ao mercúrio, nós vimos lá em cima, né? Permitindo a separação entre o ouro e outros sedimentos. O trabalhador segurando a bateia com ouro, é o que está mostrando a imagem, no município de Senador José Porfírio, no estado do Pará. E aí, a perguntinha. A prática do garimpo pode expor o garimpeiro e o meio ambiente a riscos? Por quê? Isso falou mais ou menos lá no Você Sabia. Então, pensem aí. E vamos para as últimas páginas, páginas 16 e 17, que está falando sobre a ocupação do território, né? Da região centro-oeste. A região centro-oeste é a segunda maior região do país. Apesar disso, é menos populosa, com pouco mais de 16 milhões de habitantes. Sua densidade demográfica é de apenas 10 habitantes por quilômetros quadrados. Então, apesar dela ser extensa, dela ser grande, ela é a menos povoada, a menos populosa. Antes das primeiras expedições dos europeus, a região já era habitada por povos indígenas, como os Kaiowá e os Bororó. Fluxos de população europeia mais intensos aconteceram a partir das missões religiosas e com os deslocamentos dos bandeirantes lá no século XVI. Mais tarde, no século XVIII, a descoberta do ouro atraiu muitas pessoas. Povoados foram fundados e com o tempo transformaram-se em cidades, como é o caso dos municípios de Goiás e Pirenópolis, que fica no estado de Goiás. E aí está mostrando um casarão antigo no município de Pirenópolis, no estado de Goiás. Não se sabe ao certo se o povoado que originou o município de Pirenópolis foi fundado em 1727 ou 1731, muitos anos atrás, né? A fundação do município se relaciona à descoberta de ouro na região. A partir de 1960, as ações governamentais promoveram maior desenvolvimento de infraestruturas e transporte entre as regiões centro-oeste e as demais regiões do país. Ao longo das rodovias, formaram-se novos povoados, que depois deram origem a outros municípios. Nesse período, a região recebeu muitos migrantes do sul e do sudeste para trabalhar principalmente na agropecuária. Aí embaixo está falando sobre Brasília. Vocês conhecem Brasília? Brasília é a capital do nosso país, né? Capital do Brasil. A cidade de Brasília, ela está localizada no Distrito Federal, onde fica a sede do governo brasileiro. Brasília é uma cidade administrativa, planejada e construída para ser sede de órgãos políticos do governo federal, como o Congresso Nacional e os Ministérios. É em Brasília que o presidente da República e seus auxiliares administram o país. A partir de 1957, a construção de Brasília promoveu um grande contingente de trabalhadores vindos de todas as partes do Brasil e incentivou a abertura de estradas que ligaram a região centro-oeste às demais regiões do país. Sua inauguração ocorreu em 21 de abril de 1960, quando a cidade assumiu o papel de nova capital brasileira. E aí estou mostrando uma imagem de um alojamento, onde os trabalhadores ficavam durante a construção de Brasília. E aí, para finalizar, tem uma atividade no livro de vocês, que também não é uma atividade qualquer. Essa será a nossa atividade diversificada do terceiro bimestre. Também está valendo ponto. Também está lá no Teams para vocês fazerem por lá e me entregarem por lá, tá? Essa instrução, esse texto que tem aqui nessa atividade, eu coloquei lá para vocês fazerem a leitura por lá também. Então, está pedindo o seguinte. Você conhece as condições de vida das pessoas que trabalharam na construção de Brasília? Faça uma pesquisa sobre o assunto, tente descobrir de onde os trabalhadores vieram. Eles vieram de vários lugares. Então, vocês vão tentar descobrir alguns desses lugares. Como eram a vida e a jornada de trabalho deles. A gente já está vendo aqui, ó, onde eles ficavam. Eles ficavam em alojamentos, né? Então, vocês vão fazer uma pesquisa mais a fundo para saber disso. Para descobrir como era a vida e a jornada de trabalho deles. Onde viviam e outros detalhes. Depois, compartilhe o que você descobriu com os colegas e com o professor. Então, essa atividade também está valendo nota até dois pontos. A data de entrega é 3 de setembro. Então, respeitem o prazo, porque depois disso vocês não vão conseguir me entregar mais, tá? Qualquer dúvida, a gente se encontra no nosso online para tirar dúvidas e fazer correções. Um beijo para vocês.